Joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mobisa Ela vai tumultuar Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mobisa Ela vai tumultuar Joga a bunda, joga a bunda bem devagar na mobisa Ela vai tumultuar, na mobisa Ela vai tumultuar, sensualiza Ela vai tumultuar